Salve meu povo, eu estou aqui com vocês, vamos na verdade, na área mais um podcast e hoje a gente está com uma presença ilustre, muito mais que especial, comediante, líder de jovens, o que mais você é, é de Mauá, uma presença ilustre, de Mauá. Meu parceiro PH, que dá uma satisfação em vocês que estão aqui conosco, de verdade, é uma presença que foi muito aguardada por nós, é um cara que é muito especial, e aí, quem que é o PH para começar o de cara? É muita coisa, só não é rico, né mano, mas de resto, PH é muita coisa, não é de Mauá também não, né? Não, graças a Deus, isso aí, pobreza tem limite também, não é de Mauá também. Cara, o PH é marido, né mano, é filho, o PH é líder de adolescentes, o PH é um cara que curte a vida, mas ainda mais, mano, acho que o PH é um eterno aprendiz de Jesus. Eu vi uma parada muito louca, assim, foi muito da hora, em um curso que eu fiz sobre criatividade, que eles estavam falando sobre os japoneses, tá ligado? Que eles têm a mente Shoshin, que se chama, é uma mente de eterno aprendiz, então, um cara de 80 anos, na cabeça dele, ele ainda não sabe nada. A gente já dói saber nada, né? Entende? Então, é essa mente de aprendiz que eu tenho aprendido a ter com Jesus, e é mais, mano, sabendo que ele me coloca nos caminhos muito loucos, né, velho? Porque, sinceramente, eu nunca imaginei que eu ia acabar na comédia, por exemplo. É isso, é isso, é... Do lado, do meio, do mundo. Mano, quer como é que ele fala com como ele sou? A sua vida na comédia, quer se eu pegar? O cara que é comediante, o cara que tá aí na batalha, já tem uma agenda gigantesca, né, já tá estourado aí, né, mano? Como você chegou na comédia? Foi do nada, mano? Cara, eu sempre curti comédia, sempre curti risada, né, mano? Minha família, assim, ela é muito bagunceira, tá ligado? Ela é muito bagunceira, assim mesmo, assim, meu bisavô era um cara, nossa, mano, um contador de histórias fantásticos, tá ligado? E aí, mano, desde pequeno eu gostava muito de contar histórias. Só? Eu gostava mesmo, assim, só que eu não sabia contar histórias de uma forma engraçada, só sabia contar histórias. E aí, eu percebia que todas as vezes que a gente precisava falar alguma coisa pra alguém, a gente precisava falar, não, deixa o PH contar que ele sabe contar. Você tinha uma narrativa da hora. É, então eu tinha o que eles chamam de storytelling, né, mano? Então tudo era o PH, não, deixa o PH contar. E aí, beleza, e cara, um dia, mano, eu fui pra Diadema, tá ligado? Fazer uma excursão lá, tá ligado? E aí, a gente entrou do ônibus, uma molecada, uma molecada nova, mano. Eu tinha uns 20 anos de idade, assim, e era um monte de adolescente e tal, a galera sentada aqui, nessa época eu já pregava na igreja, e aí a galera sentada aqui e tal. E aí todo mundo me olhando, né, mano? Porque eu era o monitor dos moleques, eu fazia Senai, e aí o professor falou, Oh, a gente vai ter que... Você não era líder antes, você era só o monitor mesmo. Eu, tipo assim, eu fazia Senai, é que na verdade, é que na verdade eu fazia Senai. E aí o professor falou assim, gente, a gente precisa de alguém pra ir numa excursão com a galera, tal, de Diadema e tal, eu falei, vou não. Aí ele falou, mano, vale um ponto na média, eu falei, vou sim. Pô, que isso? Eu sei, cara. Aí eu fui mesmo, aí entramos no ônibus e tal, e todo mundo, tipo, olhando pra minha cara, porque, mano, molecada... E aí eu olhei pros moleques e falei, mano, eu preciso falar alguma coisa aqui, senão eu vou ser assaltado por esses moleques aqui. E aí eu lembro que, cara, e aí eu lembro que não, agora contando a versão séria da parada, é tipo, eu tava sentado na frente, perdi uma menininha baixinha assim, e, mano, o meu coração começou a queimar pra falar com aqueles moleques. Queimar mesmo, real, tá ligado? Só que eu falei, mano, eu não ensaii nada, vou falar o quê? Jesus, você que eu falo, eu falo o quê? Legal, eu lembro queimando, 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 e aí eu lembro que eu voltei a dar um pulso, sabe, você vai de um pulso, assim, você não conta mais, então eu falei, ó, rapazera, eu tenho que trocar ideia com vocês aqui. Aí o meu coração sentado do meu lado, olhei pra mim assim e fez, fala aí, Marcio. E aí eu comecei a trocar uma ideia com os moleques, mano. E aí daquela vez, assim, foi uma vez muito especial, porque a galera começou a rir muito conforme eu contava as histórias, as paradas, contava o meu testemunho, a galera começou a rir muito. Mas começou a, tipo, contar isso de vocês, falar, tipo, ó, como é que você é 6, tá ligado? Não, gente, então, galera, como é a idade de vocês, não sei o que lá e tal, comecei a contar umas paradas, e aí eu me senti tão à vontade que a galera começou a dar umas risadas a mais, tá ligado? Só que quando a gente terminou, tava todo mundo chorando, mano. Os moleques dando ônibus, tá ligado? E aí naquele dia, cara, me bateu um sentimento de, mano, eu quero fazer isso o resto da minha vida. Foi desse jeito. E aí a partir daí, desse dia, eu comecei a ir nas escolas, mano. Obrigado? Eu ia nas escolas e dava essa mesma palestra que eu dava no ônibus. E aí foi passando e tal, aí tive que parar de fazer nas escolas porque arrumei emprego, né, mano? E aí um dia na facul, eu lembro que eu dei essa mesma palestra na facul, e aí quando acabou, o moleque chegou pra mim e falou, mano, esse stand-up que você faz aí é da hora, hein? Puta, aí foi o clima. Aí ele falou assim, porque eu não quero stand-up. É, eu falei, não, mano, faz stand-up. Eu falei, mano, não é stand-up isso aqui. Porque na minha cabeça o que é stand-up? Era uma piada pronta, piada já inventada, e o pessoal com o rei contado. E aí eu falei, não, mano, essas histórias são minhas, né? É uma coisa que aconteceu de verdade. Ele falou, não, mas isso aí é stand-up. Aí que você se ligou. Eu falei, então vamos ver o que é stand-up. E aí era 2017, o stand-up tava começando a ganhar uma força no Brasil por causa da galera do Quatro Amigos, né, mano? Nossa, isso aí. Então tava começando, e aí eu fui procurar, e, mano, pô, a gente sempre foi muito pobre. Então, mano, eu fui ter internet depois de todo mundo, celular depois de todo mundo, tá ligado? Mano, nós era pobre mesmo, pobre dos outros, pobre perguntar se nós tava querendo alguma presença de alguma coisa, tá ligado? Pobre, irmão. Pobre? E aí eu sou o meu muito, eu te dou uma bolacha. E eu sou o mais velho de quatro irmãos, então, tipo assim, pô, além de ser pobre, era o mais velho, então sempre que a gente ia bom homem em casa, eu ficava com maldinha, péssimo, tá ligado? Um ódio do cara. Você vai ficar pra caramba. É que eu vou dar spoiler aqui já do seu testemunho, que depois eu vou perguntar, mas você também já era a paz de todo mundo, né? É, você tinha que cuidar de todo mundo, tá ligado? Praticamente, aí, mano, e, tipo assim, e pior que, mano, meu irmão mais novo, ele é mais inteligente, mais alto, mais bonito que eu, me sinto crise em casa, mano. E não sou filho favorito da minha mãe ainda, porque, um tempo atrás, mano, um tempo atrás, a gente estava reunido, tá ligado? Aí fomos fazer uma brincadeira, aí meu tio perguntou, se você fosse doar um dos filhos, qual seria? Meu irmão me falou, Felipe! Falei, que isso, mano? A pergunta nem era pra você, mano, era pra minha tia, que isso? Só acho que ela não sabe mexer no Mercado Livre, tá ligado? Se não, você já abriu o Mercado Livre, recomendado pra você, eu aqui, ó. Mandando um joelho, tá ligado? E aí, firmeza, mano, aí nessa brincadeira aí, eu fui estudar o que era stand-up, eu achei uns caras da gringa, porque eu não tinha muita informação, então eu achei uns caras da gringa e comecei a acompanhar os caras, então, Kevin Hart, David Chapéu, Chris Rock, esses caras. E aí, eu olhei, eu falei, caraca, essa parada de stand-up é da hora, mano. Isso, estava na facul também. na facul. Isso, na facul. Mas tinha alguma coisa a ver sobre o seu curso da facul? Não, não tinha, foi o mesmo esquema do Senai, eu fiz processos gerenciais, para ver se eu consegui pelo menos gerenciar a minha vida, e não deu certo essa parada. E aí, mano, quando no final do ano, os caras falaram, vai ter um negócio, e cada um vai ter que fazer alguma coisa aí, uma apresentação e tal. E aí, eu falei, mano, eu não vou. Aí o senhor vale um ponto na média. Eu falei, eu vou. Com certeza. O famoso povo, tá ligado? E aí, eu falei, ah, mano, eu acho que eu vou fazer a palestra que eu fazia nas escolas. E aí, onde foi, onde surgiu essa parada da galera, veio minha cabeça para stand-up. E aí, eu fui pesquisar, descobri os gringos, tanto que eu consumo stand-up e gringo até hoje, pouquíssima coisa brasileira. Porque foi o que eu ensino, mano. Sem, sem, sem besteira. É, sem besteira explícita, é complicado mesmo. E aí, eu comecei a estudar os caras, fui pegando o corpo, mano. E aí, eu lembro de uma época que eu fui para o Rio de Janeiro, de 2018, tá ligado? E aí, no Rio de Janeiro, eu, tipo, eu fui pregar. Eu terminei a pregação, desci e tal, e uma irmã me parou assim, falou, Jô, tudo bem? Você tem passaporte? Eu falei, irmão, um homem viajado igual eu, tem não. Aí, ela falou, aí, ela falou, então, tira. Tira, porque, você vai ver uma nova fase da sua vida e se repare que você vai ser muito criticado por isso. Ele vai te levar para um lugar que você vai ser muito criticado, mas você precisa resistir, porque, através disso, Deus tem uma proposta para fazer. Bem tranquilo, né? Ela chegou bem tranquilo. Bem tranquilo. Tá ligado? E aí, eu comecei, eu comecei a aplicar muito a comédia nas histórias na pregação, né, mano? E, beleza. E aí, teve um tempo que eu, quando chegou a pandemia, cara, eu percebi que eu precisava ir para esse caminho, eu sentia que eu precisava ir para esse caminho. E aí, eu resolvi me dedicar mais para o stand-up. Eu falei, Deus, se for da sua vontade, o Senhor vai fazer a coisa acontecer. E aí, eu fiquei desempregado. Falei, não era bem isso que eu tinha falado, né, mas estava tudo certo. E aí, foi onde eu decidi me dedicar sempre para o stand-up. top, 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 top. E, mas assim, você sempre foi na igreja? Você entrou na igreja? Mano, eu fui criado na igreja, né? Eu fui criado na igreja. Desde que vem assim, mano? Desde que vem assim, mano. Família inteira? É, a minha família é a família de crente, né, mano? Aproveitando e já dá o seu testemunho, né, mano? É, a minha família é a família de crente, né, mano? E aí, tipo, como eu já brinquei, é uma galera, tipo, é uma galera bem pobre, assim, mas, mano, uma galera, tipo, eu, eu, eu amo minha família, tá ligado? Eu amo minha família mesmo, eles são demais, assim, eles me ensinaram muito do que eu sei, e eles sempre foram uma família de crente, crente pentecostal, tá ligado? Tipo, mano, famosa obléia, famosa obléia, igrejinha pequena, tá ligado? Com as cadeiras de páscoa que você sentava, ela dobrava com você, você fala, vai lá, já tá no manto, já recebeu um, tá ligado? Que tinha dois obreiros na porta e um cachorro caramelo, mano? Cachorro caramelo era o membro mais antigo da igreja, mano. Era o diácono, né? Não, você compravam o terreno, o cachorro caramelo vinha de brinde, tá ligado? Diácono do mês, né? Eu tava pensando esse dia, mano, imagina a confusão na cabeça desse cachorro, quando o pastor começava a expulsar o cão lá dentro, né? Imagina! O pastor falando, expulsando? O pastor falando, sai cão! E o cachorro lá fora, oxe, mano, não fiz nada, o que que tá acontecendo? Tá ligado? Então, era dessas igrejinhas, assim, que eu cresci, então ia muito pra escola dominical, essas paradas todas. Mas aí, com 17 anos, eu falei, velho, mano, essa parada de igreja aí não serve pra nada, não. E aí, saí fora, só que é muito louco, né? Porque eu saí da igreja com 17, mas a verdade ficava sempre fixada na mente, então eu tava na... Aquele temor, né? É, mano, eu tava na balada, tal, os caras chegavam e me ofereciam a droga, eu lembrava da escola dominical. Eu falava, não, mano, tô de boa. Aí chegava a outra, me oferecia outra parada, eu lembrava de uma coisa que meu tio me falou lá atrás. Eu falava, não, tô de boa. mas não vou tanto, né? É, mano, o Espírito Santo não deixou ele então pra estar longe. Dava aquelas paradas, né, E aí meio que com 17 pra 18, eu entrei naquela crise existencial que todo moleque tem, né, mano, de Deus não existe mesmo, Deus não existe, qual que é? E aí, mano, eu lembro que a gente foi até numa balada, mano, que era uma favela, tal, e aí eu fui entrar e tava mó, tipo, mó, céuzão, clarão, né, mano, tal, as estrelas, assim, só que eu olhei pra cima da balada, tinha uma nuvem negra no baile, assim, tá ligado? Só em cima do baile, mano. E fora, tudo claro, tal, e aí eu lembro que eu coloquei a mão no peito do meu amigo, assim, que eu me arrepiei todinho, mano, de ver aquela parada, eu falei, mano, se nós morrer aqui, vai tudo pro inferno. Aí ele falou assim, quer pegar? Falei, olha esse bagulho aí em cima do baile, ele olhou assim, aí eu falei, tá vendo a nuvem negra, mano? Ele fez, sorte nossa que você não fuma maconha, né, filho? Tem nada aí, não. Aí eu falei, tem, mano, ele não tem, tem, não tem, aí me convenceu a entrar, só que eu fiquei com aquela parada na cabeça. No outro dia, eu lembro que eu encontrei um colega meu, faz tempo que eu não via, a gente fazia umas bagunças juntos, só fazia um tempo que eu não via, aí eu falei pra ele, aí, mano, como é que você tá? E tal, ele falou, tô bem, e você? Eu falei, pô, tô bem. E aí, ele falou assim, e aí, conta como é que tá as coisas, mano, aí eu falei pra ele da festa, e mano, eu era um cara assim, velho, eu tinha uma sede muito grande de Deus, assim, porque eu era um cara que, mano, a minha vida era pautada em tá faltando alguma coisa, mano, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa, era sempre assim. Sempre querendo mais de Deus. E aí, o que que eu fazia, mano, eu, quanto mais eu tinha sentimento de faltar alguma coisa, mais eu ia nas baladonas, entendeu? Porque eu achava que era isso, não, tem que namorar mais, tem que curtir mais. Então, tipo assim, se eu comecei indo em uma balada por noite, mano, no final das contas, eu tava indo em três por noite, quatro, brother. Eu saía de uma, já ia pra outra, tá ligado? E after, e after, e after. É, mano, o after do after do after, isso mesmo, tá ligado? Só que, mano, sempre tinha aquele negócio de, não, tá faltando alguma coisa. E aí, eu comecei a falar pra ele e tal, como é que tinha sido a noite e tal, e eu lembro que ele foi ficando triste, né, mano? Eu falei, mano, você tá bem? Ele falou, não, mano, porque eu sou da igreja agora. Eu falei, pô, mas sinto muito por você, mano, que triste. Ele, não, pô, eu tô ótimo, minha vida tá maravilhosa, eu tô triste é por você, porque você tá me contando essas coisas aí. Te quebrou, hein? Aí eu falei, pô, inveja é pecado, hein, crente? Falei pra ele, tá ligado? O varão. Aí ele, ele falou, não, PH, mano, é sério, velho, é porque, cara, tem um versículo, uma bíblia que diz assim, mano, cuidado, Deus não pode ser feito de boa, moleque. Parece que, mano, ele falou isso pra mim, eu já tinha ouvido isso muitas vezes, tá ligado? Mas, mano, ele falou isso pra mim, veio com uma flecha assim, parece que passou a minha vida toda na minha frente, assim, eu falei, caraca, eu fiquei, tipo, até meio desajustado, eu lembro que eu falei, ô, mano, outra hora a gente se fala, tipo, toquei na mão dele e saí fora. Eu falei, valeu, valeu, valeu. É, mano, e, mano, e aí, fui numa festa, logo, no final de semana seguinte, eu fui numa festa, e cheguei em casa, na hora que eu deitei, cuidado, Deus, não pode ser enganado. Ficou martelando na minha cabeça, mano, eu virei pro lado, cuidado, Deus, não pode ser enganado, tudo aquilo que eu vou me plantar, ele vai colher. Eu ficava, nossa, que bagulho zoado na mente, velho. E, mano, eu ficava rolando de um lado pro outro, fui mesmo, aí foi passando, 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 esse negócio na minha cabeça, até uma hora que eu esqueci, tá ligado? Esqueci, fui mesmo, aí teve um dia que eu resolvi não ir pra balada, porque eu tava muito cansado, muito angustiado, e aí no domingo de manhã, eu levantei, fui jogar futebol de botão com o meu irmão mais novo, tá ligado? Aí tô jogando aqui, e aí de repente, bate lá em casa, molecada da igreja. Prefiro estar, né? É, no dia de domingo, os testemunhos de Jeová da Assembleia, tá ligado? Aí, minha mãe desceu, aí minha mãe desceu, e falou assim, ó, Fili, os meninos da igreja estão aqui, aí eu gritei lá dentro, fala pra eles que eu não tô. Ela respondeu, ô idiota, ele está te ouvindo gritar aqui, viu? Aí eu falei, ah mãe, não abre não, falou, já tô abrindo, aí eu, aí fui lá pra sala, recebi os moleques mal, mal, eu lembro que o moleque falou assim, ô PH, a gente tá aqui, mano, porque eu passei a semana inteira com um aperto, um aperto no peito e tal, falei, isso aí é gás, irmão, isso aí é, toma lufital que resolve, falei pra ele, aí ele falou, não, PH, eu tô com um aperto no peito por causa de você, cara, e eu tenho uma coisa pra te falar, uma coisa que Deus colocou no meu coração, e eu queria abrir a Bíblia aqui, eu queria abrir a Bíblia, em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz assim, cuidado, Deus não pode ser enganado, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher, eu falei, ah, vocês estão de brincadeira, da minha cara, conversou com aquele meu amigo, vai colher, você fica combinando o bagulho aí, só vai pra mim, vai ligar, parece esse namorado, você esquece que o meu amigo te lembrava, nossa, eu fiquei, mano, bateu de novo, e aí ele olhou pra mim e falou, PH, essa sede que você tá sentindo aí, irmão, ela só vai ser preenchida quando você se entregar pra Jesus, diretão, falou, mano, esse sentimento de que falta alguma coisa, falta mesmo, não falta Jesus, e só quando você aceitar o plano que ele tem pra você, você vai viver uma vida nova, PH, você não tá entendendo, irmão, o que Deus tem pra você, não vai curar só você, Deus quer usar você pra curar outras pessoas, então ele trouxe a gente aqui, só pra te perguntar, você aceita o plano de Deus pra você? Ai, diretaço, irmão, lembra, arrepio, velho, você tá louco, irmão, mano, eu olhei pra aqueles moleques e falei, cara, esse Deus existe, ele tá me chamando, falei pra ele, mano, ó, seguinte, hora aí que eu vou ajoelhar agora, mano, na minha sala, ela me entreguei pra Jesus ali, tá ligado? E é muito louco, né, mano, que eu ajoelhei, quando eles oraram, eu já levantei, eu falava, velho, era isso que faltava, mano, é exatamente isso, tipo, caraca, meus pais sempre da igreja, então, mano, foi tipo assim, na hora que eu ajoelhei, e aí os moleques oraram por mim, quando eu levantei e tal, tipo, caiu mó graça na minha sala, assim, a galera, tipo, chorando, aí eu olhei pra trás, minha mãe já tava com os braços abertos, assim, veio e me abraçou, tá ligado? Minha mãe e meu pai, que na verdade são meus avós, né, que eu fui só adotado, ligado? Então, tipo assim, foi um dia muito especial, e mano, eu decidi ir pra cá, eu nunca mais larga Jesus, né, velho? Na verdade, Jesus nunca mais me largou, né, irmão? Caraca, da hora, mano, da hora mesmo, mas assim, e seu testemunho de vida, né, você tem um testemunho forte também, né, mano? Eu sei já do testemunho, mas eu quero que a galera também fique sabendo desse testemunho aí, porque ajudou nesse seu processo com Deus, não ajudou? Sim, cara, é, o que rolou, mano, é que assim, você tá falando de nascimento, né? Cara, foi sinistro mesmo, aliás, você fez um vídeo muito louco, de abortos, caramba, é uma parada sinistra, porque assim, na Terra existem acidentes, tá ligado? Mas no céu Deus tem um plano pra tudo, é muito louco saber como Deus tem o controle mesmo, independente do que aconteça aqui, porque assim, meu nascimento é um acidente, mano, tipo, pô, minha mãe era novinha, 16 anos, tal, eu conheci meu pai, tá ligado? Aí papo vem, papo vai, vá por aí, velho, tal, aí se envolveram uma noite, mano, minha mãe ficou grávida, aí chegou pro meu pai, meu pai era um pouquinho mais velho que ela, eu acho que ele não era de maior ainda, mas era um pouquinho mais velho que ela, e aí, beleza, mano, aí ela chegou pro meu pai e falou, tô grávida, meu pai falou, meu Deus, você pai, tem que comprar falda pra essa criança, beleza, entrou no carro, foi comprar falda, não voltou até lá hoje, irmão, esqueci, acho que se perdeu no Waze, ele pegou uma rodovia errada de São Paulo, né, mano, e aí, beleza, e aí chegou em casa, pô, minha família é pobre pra caraca, tá ligado? Minha mãe, 16 anos de idade, e aí o pessoal falou, vocês não vão conseguir cuidar dessa criança não, cara, aborde essa criança aí, tá, e ficou na orelha, tá, então o pessoal levantou as possibilidades, o que a gente podia fazer com esse moleque aí, né, mano, e aí, a minha mãe, por si mesma olhou e falou, não, eu não vou abortar meu filho, se, eu vou, e tipo assim, pô, minha família já era evangélica de certa forma, só que, mano, era um tempo de muita religiosidade, né, mano, então, pô, meu avô, o obreiro da igreja, tua filha ficar grávida, nossa, é uma vergonha, né, mano, pra, pra, pra igreja, tal, então era um tempo muito diferente do, do tempo de hoje, e aí por isso que surgiu essa, essa dúvida na mesa, tal, a avô falou, não, cara, se eu acredito em Deus, acredito que eu tenho um plano até, até nos meus erros, Deus tem um plano, vamos ter esse menino aí, e aí, beleza, mano, e aí, meu, só que assim, eles, eles, resolveram, que eu ia nascer, mas que eles iam me doar pra alguém, assim que eu nascesse, e aí, minha mãe teve todo o processo de gravidez, quando eu nasci, que meu avô me viu no hospital, ele falou que ele sentiu algo no coração, dizendo assim, cuidar desse garoto, e aí, eles falaram, e aí gente, como é que vai ser, a gente, tanto que, eu juro pra você, até o meu nascimento, eu não tinha nome, caraca, tipo assim, meu avô chegou e falou assim, gente, a gente, a gente tinha combinado de adotar um menino, então, quem vai adotar sou eu, ele vai ficar com cuidado dele, e aí, o pessoal falou, tá, mas e o nome? O avô falou, vixe o nome, minha avô falou, vixe o nome, que ele tinha dado em bola, não tinha nome, e aí, o pessoal falou, coloca Rodrigo, por causa do meu bisavô, o sobrenome é Rodrigues, aí falou, coloca Rodrigo, tá, Rodrigo é legal, tá, aí, 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 aí minha mãe foi, falou, ah, não, coloca Francisco, Francisco é bonito, não sei aonde, Francisco é bonito, a criança já nasce velha, não é, mano, nossa, já nasce com um disco de papagaio, tá ligado, aí, beleza, aí minha prima que salvou, minha prima chegou, e falou, gente, coloca o nome jovem, no menino, coloca Felipe, Felipe é bonito, Felipe com PH é bonito, tá bom, coloca Felipe com PH, e aí por causa da minha prima, meu nome ficou Felipe com PH, e ficou Felipe e Rodrigo, Rodrigo que era o nome que eles queriam de começo, e Felipe por causa da dica da minha prima, e aí meus avós me adotaram, cara, e hoje, cara, pra glória de Deus, eu me considero um milagre por isso, porque se você olhar, né, mano, se você olhar com lente humana, cara, tudo uma bagunça, não sabia se ia ficar com moleque, se não sabia, não tinha nem nome e tal, mas, pô, mano, hoje eu tô aqui sendo um instrumento de Deus, pra outra, pra molecada, né, velho, e sabendo que Deus tem um plano pra tudo, você chegou e ia pra seu pai, cara, eu fui, velho, eu fui, eu consegui até o telefone dele, né, mano, e aí eu fui, mandei mensagem pra ele e tal, eu falei, oi, tudo bem, eu sou feliz, eu sou aqui de São Paulo, você é meu pai e tal, até minha esposa que descobriu quem que era, mulher terrível, né, velho, ela descobriu quem que era, tal, aí eu mandei, ele respondeu, desculpa, eu não coloco, eu sou argentino, eu não, aí a gente nunca conseguiu se falar não, ele nunca me respondeu não, nunca respondeu, nunca respondeu, nunca respondeu, mas você sabe onde ele mora tudo, cara, ele é do Piauí, né, mano, e aí, pô, tudo tem limite também, né, se ele fosse aqui do Rio de Janeiro, talvez eu tentava, mas no Piauí eu não vou não, deixa quieto, mas beleza, né, infelizmente essas coisas acontecem, né, mano, infelizmente é mais normal do que a gente pensa, né, esse vídeo até que você fez, cara, foi bem legal, porque é um tapa na cara da galera, né, mano, que às vezes a galera pensa em abortar, em não ter filho, e cara, aí você tá abortando aí um evangelista, um cara especial, um cara de Deus, um cara que vai mudar a vida de milhões e milhões de pessoas, né, mas infelizmente a galera não pensa desse jeito. Eu não sou um cara muito político, não, eu sou, eu sinceramente sou um cara muito aversa política, eu tive experiências políticas muito ruins, tá ligado? Mas preferiu deixar de lado, né? É, mas, é, mas, quando se fala de aborto, pra mim é muito pessoal isso, Obrigado, porque eu olho e falo, mano, quantos felipes vão deixar de nascer, exatamente. Obrigado, tanto que, esse vídeo do aborto, quando eu, cara, é muito louco, porque eu acordei com ele pronto na minha mente, eu sou um cara que, mano, eu tenho que planejar tudo que eu vou fazer, certinho, tal, antes de fazer, seja conteúdo, seja stand-up, eu não sou um cara instantâneo, sabe, espontâneo, tem que criar uma esquetezinha, é, criar, pra depois fazer, esse vídeo ele acordou pronto na minha mente, eu acordei no sábado de manhã, e ele tava pronto, eu falei, mano, acho que Deus quer que eu grave esse vídeo, porque tipo assim, eu não tinha procurado referência, nem nada, do nada, tipo, um vídeo pronto na minha mente, tanto que foi o vídeo mais, ele é um dos vídeos mais longos que eu já gravei, e foi um dos que eu levei menos tempo pra gravar, porque ele tava inteiro na minha mente, assim ó, mas é incrível, terminei, editei, e aí, quando eu postei, foi muito lindo, cara, porque muita gente começou a contar testemunhas parecidas, muita gente, muita gente mesmo, assim, foi uma coisa de emocionar, mas o que mais, mano, o que mais me pegou, foi o testemunho de uma moça que ela mandou no direct, isso do Instagram, ela me chamou e falou, tudo bem, eu queria te agradecer, por contar a sua história, eu, eu era casada, só que a gente tava mal, eu engravidei, meu marido foi embora, e eu decidi que eu não queria ter essa criança, já descobri que é um menino, mas eu decidi que eu não queria ter, e, mas hoje, seu vídeo apareceu aqui no meu explorar, e quando eu vi o seu vídeo, algo, algo dentro de mim disse, se esse garoto se tornou um homem de Deus, meu filho também pode ser, e eu decidi que eu vou ter meu filho, eu não vou mais abortar meu filho, então no final, mano, pode ser que Deus me fez gravar esse vídeo, só por causa dela e do filho dela, entende, que pra você já tá válido demais, você tá maluco, né, velho, mano, uma vida pra o senhor vale mais que o mundo inteiro, imagine pra mim, né, mano, pra um Zé ninguém que nem eu, você tem a oportunidade de ser usado, então foi maravilhoso, velho, aí hoje você entende, aquela tia do coque chegou em você, e, né, mano, é real, profetizou na hora, né, mano, incrível, realmente, esse vídeo, assim, a gente vai deixar as redes sociais do PH aí, cara, procura esse vídeo, é muito bom, esse vídeo é impactante, é lindo, mano, na moral, não porque você é meu amigo, mas eu chorei assistindo esse vídeo, velho, é top demais, velho, mas assim, vamos lá, vamos mudar um pouquinho de assunto, como que é esse desafio, mano, você se desafia, brother, porque, vamos falar assim, tudo bem, você é um evangelista, certo, você leva a palavra, mas como que você leva a palavra com comédia, irmão, como que é, você chega e os pastores vão falar, ô irmão, ô cheio, tá louco, mano, é difícil, eu sou um cara, sinceramente, mano, que eu aprendi a ouvir a voz de Deus e cumprir uma missão, tá ligado, eu realmente aprendi a cumprir uma missão, porque falar que, hoje, né, mano, a gente tá tendo uma migração, a galera é mais aberta a isso e tal, mas falar que não é difícil, mano, isso é mentira, tá ligado, é mentira, porque, por vários fatores, primeiro que comédia pra crente é muito mais difícil, por quê? Porque a gente tem que usar outro tipo de gatilho cômico, quando você estuda comédia, você percebe que, por exemplo, palavrão é um gatilho cômico, ainda mais aqui no Brasil, culturalmente, você entendeu? Mano, tem piada que o cara conta, que a piada nem entra, mas ele solta um palavrão no final, todo mundo faz, ah, por quê? Porque o palavrão é um gatilho cômico, a gente não fala palavrão, a gente não fala palavrão, não é pra falar palavrão, mano, piadas, piadas de cunho sexual, pega muito, a gente não faz, então a gente já tem o desafio, por isso que, mano, pra mim, eu admiro qualquer comediante cristão, qualquer comediante tem meu respeito, comediante cristão mesmo, que segue essa missão, pra mim, tem meu respeito, porque é duas vezes mais difícil que você fazer comédia, como uma, com certeza, então a gente já tem esse desafio, você fica restrito, você fica muito restrito, e aí a gente, e aí a gente tem, o segundo desafio, que é ser aceito pela galera, porque é, cara, na época que eu nem, mano, eu nem fazia stand-up ainda, eu pregava, e assim, cara, o humor é uma ferramenta maravilhosa pra você ensinar, tá ligado? Ele é fácil pra ficar na mente, Se eu perguntar pra você, cara, lembra de três professores aí, que você teve na escola, que os caras eram bons, mano, um deles vai ser engraçado, você vai lembrar de um cara que era engraçado, por quê? Porque, pô, tem vezes que você não lembra nem da matéria do cara, mas as piadas que o cara fazia, você lembra, por quê? Porque o humor, ele dá um sinal pro seu cérebro, de que é confortável aqui, eu gosto disso, então eu quero gravar essas informações, então eu sempre preguei, e aí, quando eu comecei a estudar humor, eu incluí o humor nas minhas pregações, tá ligado? E, mano, eu já levava muita pedrada por isso. Ainda mais no que veja tradicional. Exatamente, então, mano, eu lembro que eu fui num evento, tá ligado? E aí, no meio do evento, eu fiz uma piada com o Homem-Aranha, né? Eu fiz uma piada com o Homem-Aranha, tava aí, terminou o evento, aí uma irmã chegou pra mim e fez assim, você sabe que o Homem-Aranha não salva, né? Eu olhei pra ela e falei, você sabe que o Homem-Aranha não existe, né? Você sabe que ele é um pessoal, ele é um pessoal, eu só queria te avisar, só queria te avisar, que ele não queria ser eu a te dar essa notícia, mas já que você pediu, né? Não, mas deve ser embaçado, né, Mara Galera? Olha a tortão, não olha? Então, por isso que, tipo, eu sempre fui pela missão, porque apanhar eu apanhava muito, irmão, desde sempre, tá ligado? E, tipo, tinha dias que era assim, eu pregava num dia, no outro dia, um cara que ia pregar, me conhecia, se ele não gostasse de mim, ele já falava, ah, porque altar não é lugar de palhaço, tá ligado? E a galera que me conhecia, ficava olhando pra mim, tá ligado? Só que, cara, eu aprendi a lidar com a missão, e entender que a missão é mais importante, que a opinião dos outros. Não, e entender também que nem todo mundo vai, vai gostar disso. E não tem que gostar, né, mano? Não adianta, não tem como, né, mano? Nem Jesus agradou todo mundo, né, mano? Mas, assim, a gente tem que ser intencional em tudo que a gente faz, né? E eu acredito que esse, mano, esse trampo que você faz é da hora demais, mano, porque desconstrói a ideia de, ah, igreja, palavra, não sei o quê, e aí você chega, é um stand-up, tá ligado? E no final, sei lá, rola um apelo tal, mano, é doido, né, mano? Sim, e, inclusive, cara, eu amo arte, eu amo arte, eu gostaria muito mais que a igreja se dedicasse à arte, entende? Porque a arte, ela é poderosa, irmão, a arte, ela é muito poderosa, eu, detalhes são poderosos, imagine coisas mais, né, porque, por exemplo, mano, tem um colega meu, que sabe como é que ele se converteu, ele não gostava de ir na igreja, e aí, um parceiro foi, chamou ele e falou, mano, vamos lá na igreja, ele falou, ah, mano, não gosto de ir na igreja, ele falou, mano, vamos lá, vai ser da hora, tal, era um culto de jovens de manhã, aí ele falou, eu só vou se eu for de boné, porque ele gostava de ir de boné, eu só vou se eu for de boné, ele falou, vai, vai de boné, vai de bermuda, do jeito que você quiser, aí ele meteu o boné só pra trás, meteu a bermuda, foi pra igreja, aí ele olhou e falou, é aqui, aí ele olhou e falou, caraca, o cara tá de boné, e aí ele começou a prestar atenção no cara, porque o cara tava de boné, e aí isso, a palavra falou com ele, ele aceitou Jesus, tá na igreja até hoje, virou líder e tudo, e aceitou Jesus por causa de um boné, você tá entendendo, o poder da comunicação, então por isso que eu acho que a igreja, ela deveria se dedicar mais à arte, eu acredito sim que a igreja, ela deveria criar cultura, entende, então tipo, a gente deveria, mano, ter uma produtora de filmes cristãs, tá ligado, a gente deveria ter uma gravadora, de música cristã, a gente deveria ter uma produtora de comédia, por quê? Porque cara, enquanto a gente tá tentando pregar de uma forma convencional, cara, glória a Deus por isso, glória a Deus que ainda existe essa forma de se pregar, mas cara, o mundo ele tá comendo pelos cantos ali, e criando cultura, o mundo ele tem artimanhas diferentes, entendeu, tá criando cultura ali, cara, você vê o show da Taylor Swift no final de semana, entende, mano, 60 graus, mil pessoas desmaiaram, a menina morreu, e todo mundo lá, cantando, todo mundo que tava no show nem sabe que a menina morreu, você tá entendendo, você tá entendendo, e aí cara, e pô, beleza, a menina é muito talentosa, tem uma voz maravilhosa, só que é muito louco, porque antigamente, mano, esse que é o problema dos extremos, né, por isso que a Bíblia diz que, Deus nos deu um espírito de amor, poder e equilíbrio, pra você saber quando usar cada um, né, velho, e é muito louco pra mim, porque, mano, antigamente, o diabo ele se disfarçava pra fazer as paradas, tá ligado? Então, havia um disfarce ali, um negócio mais subentendido, né, até os crentes colocavam diabo onde não tinha, falavam, ó, não bebe coca-cola, não, que coca-cola ao contrário é alo diabo, não pega Uber não, que Uber ao contrário é rebu, tá ligado? Meu Deus, tá ligado? Então, tipo assim, mano, tinha esses exageros, mas tinha umas paradas subliminares ali, cara, eu lembro de uma parada sinistra de um colega meu, que ele ficou em depressão e ninguém descobria o que era, mano, no cérebro dele não dava nada, só que, mano, o cara é extremamente triste, chorava do nada, e tal, e aí um dia o irmão foi lá na casa dele e tal, ele falou assim, ó, seu problema é o rock, falou pra ele, ah, o quê? Ele falou, seu problema é o rock, se você jogar todos os CDs de banda XY, mano, o irmão nem sabia, nem conhecia, velho, pura revelação de Deus, eu falo, se você jogar CD de banda XY, Z, fora, você vai ser curado disso, porque existe uma influência por trás dessa música que tá adoecendo você, e é real, ele foi, tipo, entregou o CD pro irmão, mano, a gente chorou, o irmão quebrou o CD, cara, no outro dia o cara tava firmão, vivão, tranquilo, só que, então, tipo assim, se você for pegar a essência da música, parecia que não tinha nada, agora, hoje, mano, o exemplo da Taylor Swift, pra mim, ele é, ele é, assim, mais escancarado, cara, a mina faz um ritual de bruxaria durante o show, no palco, você vai ver o clipe dela, mano, um clipe lindo, bem feito no meio do clipe, ela tá vestida de demônio, aí você vai ver a Billie Eilish, ela tem um clipe que ela encena, ela recebendo uma possessão durante o clipe, você vai ver Travis Scott, a mesma parada, você vai ver, você entendeu? E aí, uma parada, mano, que tá muito mais escancarada, é uma parada muito real, mano, porque, não sei se você chegou a ver o, o podcast do Aposama, ele fala justamente isso, mano, ele fala, mano, eu sei que eu tô tocando, tá ligado? Eu sei que eu tô tocando lá, tá invocando os anjos, mano, mas eu sei que quando o maninho tá tocando pra invocar o demônio, eu sei que ele tá tocando, então, assim, você pensa que não, mas é muito mais parada espiritual do que você pensa a música. Exatamente, aí, tipo assim, nessa brincadeira de ou tudo é pecado ou nada é pecado, eu acho que a gente negligencia muito isso, a gente tem um equilíbrio, mano, cara, aconteceu uma coisa comigo, velho, no meu especial de comédia, que eu gravei pro YouTube e tal, e aí, como eu peguei aquela primeira palestra que eu fiz no ônibus e transformei em um show de comédia, e aí eu falei, mano, eu vou gravar, então, é uma comédia pra adolescente mesmo, é, foi uma comédia bem pra adolescente mesmo, eu coloquei uma galera lá e falei sobre droga, falei sobre DST e tal, falei sobre um monte de parada, só que aí, eu tava orando em casa, e, quando eu orava pelo show, eu falava, Deus, eu preciso que o senhor, que o senhor, eu não vou falar de nada disso no show, mas eu preciso que o senhor me ajude, que o senhor flua durante o show e inspire a galera, então, aqueles, aqueles meninos que forem crentes, eu peço ao senhor, que o senhor toque no coração deles, que eles olhem e falem, meu Deus, dá pra pregar Jesus, então, é só através do público, e aí, falei, senhor, e aqueles meninos que vierem da favela, porque eu chamei um monte de adolescente não crente, que eles possam olhar e falar, caramba, tem outro caminho pra ir, mano, se esse moleque veio da favela e chega aí, eu consigo chegar também, beleza, terminei o show, e aí, os caras pegaram, a galera quis fazer o depoimento do pessoal, pra ver o que eles acharam do show, mano, os testemunhos foram contados de acordo com tudo aquilo que eu orei, mas eu não falei nada disso no show, meu brother, então, você falou pra quem realmente tinha que falar, você entende, você pediu pra realmente, você entende que o espírito fluiu através daquilo, inspirando a galera por coisas que eu nem falei, nossa, que lindo, então, dá pra entender quando diz, Deus habita no meio dos louvores do seu povo, então, eu acho que a gente deveria investir mais na arte, a igreja deveria se entregar mais, porque, cara, a cultura tá influenciando a molecada, mano. Eu só tenho um temor aí, de cara, assim, um temor besta meu, mas, que é real, entendeu? Que, tipo, essa questão de, ah, vamos criar uma gravadora gospel, vamos criar um, o problema é que o gospel virou muito comercial, e aí, a galera se perde muito no dinheiro, e aí, acaba matando, acaba matando o, a ideia de arte nas igrejas, entendeu? Eu concordo, e é por isso que a gente, e é por isso que a igreja, ela é tão importante, porque ela discipula essa molecada, pra quando a gente chegar lá, a gente ter princípios, ou seja, a missão vem antes, mano, eu já recebi convites e convites, cara, se hoje, mano, eu acredito, né, que se eu tivesse aceitado convite X ou Y, eu tava muito maior do que eu tô na comédia, mas antes de chegar pro cara e falar, não, mano, eu vou, eu vou tá com você, eu chegava em casa, dobravo o joelho e falava, Jesus, é esse, é pra eu ir, faz parte da missão, é esse o caminho, eu recebia uma negativa do Espírito Santo, falava, não, cara, eu vou ter que refusar a parada, e talvez na hora você ficava até puto, porque às vezes era algo muito bom, pelo amor de Deus, meu irmão, pelo amor de Deus, eu falo, senhor, eu nasci pra ser pobre, é isso que tá acontecendo? Me ajuda aí, pai, só que, cara, você tem certeza, pai, que não é isso? Porque eu sinto que é, pai, eu sinto que é, tem amigo secretário da igreja, eu tenho dinheiro pra dar presente, pai, entende, por quê? Porque, mano, quando, porque assim, uma hora, acho que vocês estão certíssimos nessa colocação, que uma hora, mano, as coisas vão bater de frente, uma hora o dinheiro vai bater de frente com o teu propósito, uma hora a própria arte vai bater de frente com o teu propósito, uma hora vai bater de frente. Não, e o inimigo é sujo, ele sabe o quanto você precisa. Exatamente, então tipo assim, é nessa hora que você tem que ter princípio, ou seja, ser discipulado por um lugar, pra você olhar e falar, não, 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 a minha missão é mais importante que essa grana aí que estão me oferecendo. E é difícil, né? É complicado demais, né? Muito, é por isso que, cara, os princípios tem que fazer parte da gente, por isso que eu acredito que precisa vir um discipulado, pra que a gente treine os nossos pra estar em lugares estratégicos. Sim. Entende? Com certeza. Mano, você comentou aí, de um dos testemunhos, né, do seu show, que a galera, pô, sentiu o frio de Deus mesmo, mas antes disso você foi líder de jovens por um bom tempo. Cinco anos, mano. Cinco anos. Qual que foi a pegada mais espiritual que rolou com vocês, mano? Cara, mano, rolava muito a coisa. Nossa, até difícil, tipo, escolher uma, mas teve algumas que me marcaram, assim, mano. Por exemplo... Você era líder com a sua esposa? Não, mano, na verdade, assim, o que aconteceu é que a gente foi líder por emergência, porque a gente, a nossa galera foi perdendo, tipo assim, tinha um número gigante de jovens, e aí a galera foi perdendo isso, tá ligado? Tipo assim, ficou meio largado, meio jogado. E aí, mano, o pastor chamou eu, que na época tinha 19 anos de idade, e o outro moleque que na época tinha 23 anos de idade. E aí ele falou assim, olha, a Bíblia diz que a gente não pode escalar uma pessoa muito nova pra ser líder. Aí ele falou, mas eu senti em Deus que vocês vão ser bons líderes de uma cidade. mocidade, mocidade ainda falava, olha que tristeza, moleque. Olha isso, entregou agora. Caraca. Vocês vão ser bons líderes de mocidade, porque vocês vão depender de Deus. Então, eu quero colocar vocês por enquanto na liderança da mocidade, até a gente conseguir alguém que ajude. E, mano, na hora que ele falou pra gente, a gente olhou um pro outro e foi assim, e agora? Ferro, mano. Pressão, mano. E aí, o que a gente fez, mano? Foi orar tudo, mano, tudo a gente orava. Juro pra você, juro pra você. Ah, pessoal, vamos fazer a noite do sorvete. Vamos orar primeiro. Vamos orar pra fazer a noite do sorvete. Ô, pessoal, vamos ali na praça ali e tal. Evangelizar. Não, vamos orar primeiro. Porque, mano, a gente não sabia o que fazer, então, toda a gente orava. Eu lembro de uma menina que ela chegou. Você é sério daqueles caras de monte e tal. mano. Você viaveu monte, tá ligado? E eu orava, e eu orava, e eu orava, e fui mesmo. Aí teve uma menina que chegou pra gente uma vez, pela Sinatra, pelo amor de Deus, tudo que você vai orar, tudo que você vai orar, pra vocês tudo a oração. Vamos orar a saída que tu vai orar. Vai, vai comer pastel tem que orar. Aí eu falei pra ela assim, quem é que manda nessa mocidade aqui? Falei pra ela. Aí ela fez assim, quem manda nessa mocidade é Deus. Eu falei, se quem manda nessa mocidade é Deus, por que você quer fazer as coisas sem perguntar pra ele primeiro? Aí os moleques estavam atrás de meus moleques com isso. Aqui tá a série imperada, não é? E aí, a gente orava muito, orava muito. E aí a gente percebeu que por ter essa dependência, apesar de não ser ideal, ter uma molecada nova na frente, cara, deu muito certo. Tanto que a gente, em um ano, a mocidade que tinha, os jovens que tinham, acho que 35 jovens, foram pra 100. Pô, um rato de menos deles. Porque, mano, a gente criou um negócio de não, tudo é oração, tudo é dependência de Deus, vamos ser família aqui, então a gente faz umas paradas muito loucas, e aí, mano, agora ela começou a chamar, ah, então ficava o negócio de, mano, vamos lá na minha igreja, que é minha igreja da hora, vamos lá na minha igreja, que é da hora lá e tal. E aí, mano, começou a juntar a gente, juntar a gente, e aí de 35 a gente foi pra 100. No segundo ano, a gente foi de 100 pra 120. Tá entendendo? Então essa dependência causou muito. E aí, por ser dependente, a gente tinha muito testemunho rolando. Teve um moleque, que ele, a gente tava lá no culto e tal, mano, e aí, no final do culto, levanta um moleque, vai lá na feita de Jesus. Aí a gente falou, pô, dá uma hora, mano, vamos lá, dá um abraço nele e tal. E mesmo, aí, passa um, aí, no outro domingo, ele já tava num ensaio, mano, que era a tarde do ensaio, pra gente falar, tá ligado? E aí, beleza, aí passou um tempo, ele chegou, falou, ok, eu vou dar uma testemunha de vocês. Mano, pode contar. Ele falou, cara, o que rolou é o seguinte, mano, eu tava vindo de uma balada com o meu carro, e aí, quando a gente chegou na Avenida do Estado, acho que a Avenida do Estado, que é bem movimentada, a Avenida do Estado, quando a gente chegou na Avenida do Estado, eu tava dirigindo e tal, e eu tava muito medo do cara. e eu tava em alta velocidade, e aí, de repente, eu vi o voando de meu carro fazer isso aqui, Estrela de sapo do lado de uma vez, puxou, eu falei, morri. Coloquei a mão na cabeça e falei, cara, só Deus agora, mano. só que ao invés do carro capotar, o carro rodou e parou no meio da Avenida. E aí, ele foi, tirou a mão da carona, pulado, o freio de mão puxado. Ele falou, que ele pegou assim, tremendo o freio de mão, e aí, foi, ajustou o carro e começou a andar de novo. Devagarzinho, né, moleque? Agora eu vou aderir. Devagarzinho. Agora eu vou certinho. E aí, ele falou assim, detalhe, do tempo que eu fiquei parado, eu não passou um carro. Quando eu ajustei o carro que eu comecei a andar, começou a passar carro. Meu Deus, mano. Aí, levantei de manhã, um sentimento de, cara, Deus me livrou, eu preciso ir na igreja, Deus me livrou, eu preciso ir na igreja. E aí, à noite, eu vim pra cá, a palavra falou muito comigo, eu aceitei Jesus, e no domingo seguinte, quando eu cheguei no ensaio, vocês estavam orando. E aí, quando eu cheguei, eu escutei vocês orando assim, Deus, se tem alguém que está marcado pra morrer, não deixe. Dá mais uma chance pra ele, traz ele pra cá, fazer ele fazer parte do nosso grupo, da nossa família. Não deixe essa pessoa ir embora antes de se encontrar, Deus. Receba. E aí, ele falou que, o Espírito Santo falou pra ele assim, você está vendo porque você não morreu? É porque eles estavam orando. Então, mano, a gente vivia essas paradas assim, ó, igual água, ligado? Igual água. Teve uma menina que a gente foi na casa dela e tal, e aí ela estava com uma amiga dela lá que tinha câncer. E aí, beleza, a gente começou a trocar ideia e tal, e tal. E aí, eu, mano, senti uma coisa queimando assim, e aí eu olhei pro outro líder, ele, cara, você está sentindo o que eu estou sentindo? Eu falei, mano, estou sentindo, vai, abrangendo, que bagulho está pegando fogo aqui e tal. E ele falou, cara, eu acho que é pra gente olhar pela menina ali. Mano, será? E eu olhei pro outro rapaz, o outro rapaz, nossa, que presença e tal. Começamos a entender que tinha um ambiente espiritual ali. A gente falou, mano, vou morar por ela. Então, todo mundo juntou, e a gente profetizou a cura, né? Sai câncer, não sei o que lá. Quando a gente terminou assim, eu falei, mano, se essa menina não for curada do câncer, não está na roça, velho. Ficamos você olhando assim, né, velho. Caraca, aí, aí terminamos o dia e ela fez, é isso, gente, vamos nessa, vamos? Vamos embora, vamos, gente, vamos. Aí, beleza, vamos embora. Mano, esquecemos disso aí. Aí, passou um tempo, essa moça que a gente foi visitar, porque era uma moça que ela estava em outra igreja, mas a gente foi visitar só pela amizade, né? Ela chega, vai visitar a nossa igreja, chega, tal, eu cumprimento ela, falei, tudo bem, tal. Eu falei, tudo bem. Aí, eu fiz assim, é... e a sua amiga, eu falei pra ela, minha amiga está bem e tal, maravilhosamente bem, eu falei, sério, que legal, eu fiz assim, e o negócio lá, ela falou, que negócio lá, eu falei, eu canso, ela falou o quê? O câncer, ela olhou pra mim e falou, que câncer? Ela falou, mano, ela voltou lá, duas semanas depois, ela percebeu que ela estava melhorando, ganhando peso e tal, voltou lá, fez o exame, cara, não tinha mais nada. Nossa, mano. Entendeu? Então, a gente vivia essas paradas, mano, só que tipo assim, e a gente não era mega espírito, ah, orava dia e noite, mas a gente só tinha essa parada de não, nós dependemos de Deus, e nós somos uma família aqui. Então, todo mundo cuidava de todo mundo, entendeu? A gente buscava a Deus de forma uniforme, e não deixava de ser jovem por causa disso, a gente bagunçava, zoava, comia, saía, você entende? Mas Deus se manifestava, cara, e aí, por a gente ser um pouco diferente, igual tipo assim, pô, mano, era a época de Copa, velho, vamos aproveitar, meter um clickbait aí, mano, vamos pintar a cara de verde e amarelo, ir pra rua quando o pessoal pensar que é alguma parada de Copa, mas evangeliza eles. Então, a gente fazia umas paradas bem diferentes assim, e já era muito criticado por isso, tá ligado? Mas a missão vale mais que a opinião, então a gente não parava, você é louco. Pesado, e aí, beleza, aí você começou a engrenar, depois na comédia, mas me fala aí, mano, quando você tá lá no palco, você tá fazendo o seu texto, você tem um texto pra seguir, porque senão, às vezes, você se perde. Tem hora que Deus fala, mano, fala isso? É, a minha proposta é sempre assim, eu faço o meu stand-up, e aí, e aí que tá, a intenção do meu stand-up em si, é mostrar, cara, que crente se diverte, crente é feliz, crente é curado, irmão. E vai agora que não é cristão também, né? Você entendeu? Porque você só faz show em ambiente gospel, você não faz... É, eu tive a oportunidade de fazer em ambientes não cristãos, é melhor, as piadas pegam melhor, por incrível que pareça, porque a galera parece que já tem o conceito da igreja, ainda não entendeu o que é stand-up em si. E tem muito desviado no rolê, né? É, só que, eu, por missão, escolhi fazer só em ambiente gospel. E aí, claro, né, sempre falo, leva o amiguinho, não o crente. Né? Ajuda a gente aí. Então, eu tenho essa intenção de mostrar, que é inclusive a minha oração hoje, pra todo show. Eu falo, Deus, eu preciso que aconteça três coisas. Primeiro, que as pessoas que já são cristãs, olhem e falam, cara, ser crente é bom demais. Sabe? Ou seja, que o senhor gere a alegria de salvação na vida das pessoas que estão, que estão de alguma forma sofrendo, cara, porque ser crente é bom demais. Falo isso, e aí eu falo, senhora, a segunda coisa, que aqueles que não te conhecem, têm um desejo de te conhecer. Que olhem e falam, cara, ser crente é bom demais. Quero ser crente. E aqueles que saíram, que tenham saudade de casa, essa é a minha oração, pra todo show. Sim. Então, o que que eu faço? Eu, mano, eu faço o máximo de piadas possíveis, pra galera se divertir mesmo, curtir, olhar e falar, cara, ser crente é bom. E no final, eu conto meu testemunho, geralmente. Geralmente, eu conto meu testemunho. Mas, tem vezes, que quando eu vou contar meu testemunho, eles falam, não, não, não. Hoje você vai falar sobre isso? É isso que eu tô falando, hoje você vai falar sobre aquilo ali? Não, hoje você vai falar sobre comunhão. Você tá lá na pegada do seu texto, né? Então, tipo assim, entendendo o que, cara, o que eu faço não é pra mim, é a minha profissão, é, é a minha fonte de renda, é, mas, eu tenho o privilégio, de aproveitar a minha profissão, pra pregar o evangelho. Então, pra mim, é maravilhoso isso. Entende? Eu acho que é bem complicado, né? Você tá lá, no seu testemunho, você tá concentrado, né? Você tem que estar concentrado. E aí, Deus fala, a vozinha aqui, né? Deus fala, então, fala isso aí, na moral. Mas é muito louco, porque é leve, mano. Deus, não é meu texto, Deus. É muito louco, porque é leve, é leve, quando o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é tão incrível, maravilhoso, que quando ele me direciona pra algo, senão me atrapalha. Você entende? Eu não fico, eita, me perdi aqui. Não, é leve. E já teve alguma experiência durante o show? Tipo, de ter alguém aceitando a Jesus? Cara, durante, não, mas no final do show, tem uma galera que aceita a Jesus. tipo, aí você faz? Faz apelo, né? Depende, é porque eu combino com a igreja, né? Às vezes o pastor fala, ó, faz o teu show aí, no final eu vou fazer o apelo. Ó, faz o teu show aí no final, você faz, de qualquer forma, eu vou querer orar com a galera no final. Entendeu? Fazer uma oração, ou contar meu testemunho, isso eu não vou deixar de fazer. A oração é tipo uma exigência do show. Você entende? Tipo, cara, eu vou contar meu testemunho, entendeu? Não tem jeito. Mas às vezes o pessoal faz. Teve até um negócio legal que aconteceu recentemente, que eu fui fazer um stand-up numa igreja e tal, e aí quando terminou, tava todo mundo muito leve, né? Todo mundo curtindo muito, assim. E aí no final, Deus me levou a falar sobre identidade. E aí, falei sobre isso, só que eu falei, e orei pela galera, e devolvi, entreguei. E aí o líder pegou, e você percebe que ele ficou meio assim, né? De agora? Um ambiente leve, mano. Tipo, como é que eu vou fazer apelo aqui? Tipo, a galera, pô, tinha gente que tava limpando a lágrima do olho, assim, de tanto chorar. Falei, não, não dá pra fazer. Ele falou, mano, eu vou fazer. Aí ele foi e fez o apelo, velho, tipo, umas sete pessoas aceitaram Jesus. Ligado? Então, cara, é isso, mano. É você dar liberdade pro Espírito Santo fluir ali. Você dando liberdade, ele vai fazer a parte dele, né, mano? Porque no final das contas, a gente é placa, né? A gente só aponta o caminho. Mano, eu acho mais fantástico que você falando que todo show você entrega pra Deus, falando, mas você coloca ele, né? É fantástico. É porque tem que ser, né, mano? Tipo assim, quem me entregou isso foi Deus. Então, eu só tô devolvendo. Você só é um instrumento dele. Tá ligado? Eu só tô devolvendo aquilo que ele entregou pra mim um dia. Então, é Deus, se for o Senhor que me entregou, faz o que o Senhor quiser aí, né, mano? Porque como eu falei, a gente é placa. Flui, né? Quando você olha pra uma placa escrito Curitiba, você não para debaixo da placa e fala, chegamos ao local, chegamos. Porque, pô, a placa não é o lugar. A placa aponta o lugar, mano. A gente é placa. Tá ligado? Então, eu, meu desejo é que as pessoas olhem pra mim e a minha vida, as minhas piadas, tudo, tudo aponte pra Jesus. Não, e é da hora, a gente vê o amor que você tem, né, mano? E o pastor André Fernandes mesmo fala que a gente tem que fazer o nosso ministério como se fosse o último dia, bro. A gente tem que fazer como se, mano, tivesse certeza que Jesus fosse chegar no meio da sua apresentação, por exemplo, tá ligado? E você tá entregando o melhor de Deus pra galera, tá ligado? Imagina você tá num dia medíocre e você fala, putz, mano, hoje não tô muito legal, mas vamos lá, vamos fazer o show. E vai na pegada meio lerdinha, e tal, aí chega Jesus no meio. Você fala, vixi, mano, ô, Jesus, hoje eu tava meio cansado, desculpa aí, mano. E tem dias que são assim, é, e tem dias que são assim, né, mano? Tem, mano, lógico que tem. Lógico que tem, mano. Tem dia que você só quer existir, né? É. Não é nada. Não, é, na própria aula de homem ao máximo lá, mano, tem dia que fala, deixa esse moleque falar aí, deixa esse moleque falar aí, deixa eu quieto aqui, mano. Mas é real, é real. É embaçado, mano. Dias e dias, como diz o meu esposo. É, e é isso, mano. Mano, fala aí, se tem alguma coisa a falar pra galera, algum recado, seus próximos shows. Cara, sexta-feira tem show num lugar muito difícil, mas se esforcem pra ir, é Mauá. Tem show no Mauá Videira. Cara, vai ser espetacular. Não, essa sexta, a gente vai rodando aí. Então, essa sexta, o show é no Mauá Videira, tem link dos ingressos, tá na minha bio, vai ser espetacular, vou participar de um show de um grande amigo, que Jesus me deu nessa caminhada aí, que é o Gabriel Azarias. Cara, vamos lá, rir com a gente, vai ser top. Vai ser top. Top. E, mano, queria agradecer a sua disponibilidade de ter vindo hoje. Eu sei que meio de semana é meio complicado, e, mano, a gente já tá tentando marcar com o PH já faz um tempo, já. Cara, mas graças a Deus, Deus tem agido na vida dele, e ele tem levado a palavra de Deus aí de um jeito diferente, de um jeito inovador, eu diria. Né, mano? Eu agradeço muito o seu sim, agradeço muito o seu sim, não só por vir no podcast, mas o seu sim pro seu ministério, mano, que é um ministério, assim, de verdade, muito lindo, muito diferente, mano, e quem tem preconceito, que deu uma chance, mano, porque é um bagulho muito legal, mano, muito da hora, né? Cara, eu agradeço, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de coração mesmo, e, cara, que da hora que Deus tá dando criatividade pra galera inovar a forma com que a galera recebe informação, então, cara, da hora, desejo que vocês cresçam, que isso aqui seja um sucesso, que muitas pessoas sejam abençoadas através da galera que vai passar por aqui. Você vai voltar aqui com mais sucesso a gente também. E é isso, quer falar alguma coisigão? Menino Casado tá cansado, acabou de casar, tá cansado, sabe com o que é, né? Não, mano, eu, cara, eu achei fantástico a vitória que você contou, mano. Agora, eu, cara, curti bastante, em mim, aqui dentro, ouvindo, como só, tipo, despertar a alma, sabe? Agora, eu falei, cara, tipo, artes follow art, a gente tem que dar mais valor nessa questão, né? Então, tipo, não, acho que o que a gente faz aqui, não deixa de ser, e a gente sempre quis essa questão, tipo, ter o podcast, pra transmitir a palavra de Deus de alguma forma pra galera. Incrível. E, cara, acho que suas histórias aqui foram isso, foi pra transmitir, eu me senti tocado, cara, acho que é isso que eu tenho que falar, porque, cara, foi fantástico. Foi muito bom, foi verdade. Galera, é isso, obrigado por ter assistido, curte, compartilha, coloca aí o cocô, que os caras não gostam que eu falo. Meu Deus. Vai ter as redes sociais do PH aí, contato, pra se você quiser contratar o PH pra algum show, cara, dá uma força pro mano, que o show dele é incrível, e você vê como Deus tem agido no meio do ambiente que ele traz, né? Obrigado, galera, valeu! Valeu! Tchau!